GOLOBI Puta no sapato! Mostra que tem como tá a travar. Família, boa noite! Mais um prazer, é um prazer estar aqui, fazer choco pra vocês. Eu sou o Bonoso, pra quem não me conhece, vivo em São Pedro da Barra, a zona que tem o dicionário mais estranho do mundo. Nós traduzimos mal, mas não podemos falar mal, nunca vais entender. Tem um braço da boca dele cheira bem mal, tipo, tua boca cheira mal, tipo, um exemplo, tua boca cheira mal. Só um exemplo, né, que tua boca cheira mal. Um exemplo também não aceita, tua boca cheira mal, um exemplo. Assim, tipo, se tua boca cheira mal, vamos falar Teixeira, tipo, Teixeira tá vivo, você também, tipo, não é Teixeira, tá vivo. Você não entende? Tipo, você tá fraco, não tem dinheiro. Os meninos falam, eu tô duro, né? Eu tô duro, né? Falamos durão barroso. E uma cena que desconcentra a boa gente quando fala, tua boca tá cheira mal, sabe, né? Relacionamento. Vocês podem se curtir, podem se amar pra caramba, você é tua dama. Tá, curtindo. E quando falam, tua boca tá cheira mal. Você, pô, tá bem distraído a dançar. Temporale, já cheguei. Temporale, ui, tua boca tá cheira mal. Tipo, você a bailar, você ouve, tipo, tua boca tá cheira mal. Tipo, tá vedelões, tua boca tá cheira mal, mal, mal. Mamo, quando entra, você fala, hum. Então, do ui, que boca tá cheira mal, sabe o que tá cheira mal. Ele pergunta de novo, mas boca tá cheira mal. E o ui, que boca tá cheira mal, sabe o que cheira mal. Ele não assume aí. Controlam só. Quando você fala, eu não vou sobrar, daí a boca tá cheira mal. Controlam. Ele vai num canto sozinho e fala assim. Ah! Faz assim. Falei, pô. O bairro, assim não é fixe. Mas no bairro tem manhã, tem falado. Falando, tá cheira mal. Você tem que falar. Você se vira. As mulheres, tipo, são exigentes. Mulher, porra. Tem mulher que dá boa de raiva. Não estudou, não fez nada. Também quis exigir homem, também. Homem tem que ter nível. Uma moça me falou, eu não namoro contigo, homem, tem que ter nível. Falei, quer namorar com homem, tem nível. Vai no pedreiro. Pedreiro tem nível. Porque homem, assim, tocando pra ser homem, tem que ser um bom físico. Namora com Isaac Newton. Me deixa em paz. E notamos que nós angolanos temos um hábito bom e errado. Sabe o que elogio é contrário? Nosso elogio. Bem contrário. E é o oposto. Por exemplo, Ladilson é um bom humorista, né? Mas sei lá, Ladilson é mau. Mau. Ou se ele é mau, como se ele é bom humorista? Pessoa que é feia, bem doce. Não é? Você vê o tipo de elogio que ele é bonitinho. Fala, ele é bem doce. Só que também é doce é feio. A boca estica bem doce, tá vendo? O doce é de feio, é assim, o doce é de bon... E aí, não, Xê, ué, é doce. De bonito mesmo? Porque você sentiu que é doce, não? Eu ir não, ué, não. É doce. De feio, ué, é doce. A boca tem que esticar. E que elogia assim são aquelas nossas mães do bairro, que plural dele o S está no princípio. Sabe aquela mãe que plural S está no princípio? Vai lavar os pratos! Vai lavar as batas! Tipo, o S já vem e no final fica sem sentido, pô. Mas as nossas mães que nos criaram, são elas. São as nossas veias, pô. E eu curto bem o comportamento dessas mães. Eu vivo numa banda que tem muito talento, infelizmente, mas tem muita oportunidade. Um dos talentos é aquele rapaz aí que cantou Tô caí com cadeira, pé do galo, da minha banda. Outro puto também tentou ter sucesso. O som dele tava quase a bater, ele deixaram cair no elian, ba. E aquele som, não sei mais quanto, lá tira a sale. Viu a vira, né? Aquele que não fez mais quanto, lá tira a sale. Vivo também na minha banda, ele também tava cantando son, tava quase a ter sucesso. Ele quando começou a cantar son, tudo que fez ele mal, lá tira a sale. Mano, os gatos do Moco Bico, já não tavam mais me respeitar. Gato, não tê do céu a tirar a sale. Não tá de antena da tanda com manga verde. Não tá com manga verde com sale. Gato, já com manga verde com sale. Não tá de antena da sale que tamo lá tira. Falei, pô. Não tem sentido. Vocês acompanham bem as cenas e sabem como é que a cena funciona. Eu não sou pai de uma criança, eu tô me preparando pra engravidar. Mas pra engravidar, você tem que preparar. Você não pode fazer filhos, assim, porque não, vou operar, vou engravidar, não. Tem que fazer sexo só pra satisfazer nessa cidade. Tem que fazer sexo de reprodução. De reprodução tem que haver preparação mesmo. Tipo, põe-me uma coroa aí, um timba-timba, uma pizza maluca. Põe-me uma banana, assim, fixe, um bom leite, banana, bichinho, uneja coroa com manjoca, tá, vei? Pra se preparar bem. Isso é pra reproduzir. Se não, o filho vai ver aqueles mudos, tipo, mudos frustrados. Tá, vei? Aqueles mudos que quando os pequenos engolam moeda. Depois de puta que engolam moeda. Do nada, meu Deus engoliu moeda. Ó. Depois deste mundo, quando cresce. Ficam deputados. Ficam, fala assim, governando que estão comendo dinheiro do país. Esse, mano, começam a infância comendo dinheiro do país. Ficam fatigar o país. Um ser humano não pode engolir moeda. Uma coisa que eu nunca percebi. Eu antes de casar, começava com que a aliança ficava no cu. Sério, antes de casar, porque todo mundo fala assim, minha aliança caiu na pia, caiu como? Tá no cu? Você é maluco, quem? A aliança tá aqui, caiu na pia. Muitos de casado falavam assim, a aliança caiu na pia, como? Se tá aqui, o cu é aqui. No cu não põe a aliança, caiu na pia. Agora imagina se a aliança ficasse no cu, como é que ficaria? Mas eu tô me preparando pra quando engravidar pela próxima vez. Quando a minha dama ficar grávida, pela próxima vez eu faço algo diferente. Vou comprar África, para o meu filho. Vocês estão a se perguntar por quê? Nem vocês que eu não falei que África é o berço. Então? Vou pegar África pra criança. Vocês que falam, é o berço, né? É o berço, pelo menos pra se virar. Vocês estão a acompanhar esse mambo do... Vocês que acompanham um casal moçambicano que se encontraram? Com um amante no hotel em Ampula? Dê pra vocês, são casais? Boi de dúvida, boi de dúvida. Tá na dúvida. Fala só assim, tá filmando tipo lá. Essa camada vai usar pra mim, vão ver não. Assumir, não, 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 não. O colega de serviço. Tá sem palavras, né? Ficaste assim bem boba. Ele, também tá falando no coração dele. Se você falar que você nem é nada, vai pagar o tweet. Tem um casal, velho, se encontraram no hotel com uma amante. Tipo, o homem foi no hotel com uma dama. A mulher foi no hotel com uma dama. Se cruzaram as duas assim, ele é em Moçambique, em Ampula. Cheio, e quando se galera assim... Aquele, tipo, tava quando você tá bebendo, tá te atraindo. Mas também tá acredito que tá te atraindo. O homem, tipo, olhou, o homem tava com a dama dele, com a amante. Viu a dama dele com outro amante. O homem olhou, falou assim, falou assim, na dama tava lá com ele. Espera aí. Aquele parece minha mulher. Ah, ok, aquele sou eu. Obrigado, família bondosa. Obrigado, família bondosa.